Meio que, na real, acho que rap é um negócio de uma libertação. Eu era um moleque e me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também e colar comigo. E nós tudo, uns aprendendo com os outros, me inspirou bastante. Eles são carregos, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, 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 um, 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 um. É Carlos MC, rei do galo, ultimamente. Tu sabe, o Cristo aí aqui é permanente. Eu faço hip hop e Ike no momento. Esse trono que você tem eu já tive e por muito tempo. Não é assim que você é um prego. Eu tô vendo pelo seu olho que tá dominado pelo ego. Meu mano, cê sabe que aqui é dia de luta e dia de glória Quem se cruzou pra desmerecer minha vitória Não desmereço nada aqui nesse espaço Num egocentro, eu só reconheço o que eu faço Tá ligado, né mano, aqui eu tô assimilando E tem a diferença de tudo que eu tô conquistando Tá conquistando, meu mano, eu apavoro No dia que eu fui rei do galho, eu lembro que eu te dei um coro Então, pega a visão que eu faço, meu mano Mais uma má seletiva que vai fazer ser insano Isso eu não tô viajando, mas que ninguém Sabe que agora aqui eu vou além Se liga no papo, moleque, com os temores Acontece com os melhores Não se acha mesmo não que eu vou te falar Que se você se achar, eu vou te botar no seu lugar Pra você entender que o rap como te faz Eu vou chegar e eu vou mostrar a vez, rapaz Ó, cê não entende, eu sou o carro Agora cê vai falar que eu me acho Porque não chegou onde eu cheguei Por isso eu tô fazendo E nem um momento eu tava te desmerecendo Eu não cheguei onde cê chegou nessa batida Que se foda, meu parceiro, eu tô feliz com a minha vida Mano, eu tô te indo pra lá Se eu cheguei onde eu cheguei, foi pra mim se esforçar A gente vai ver o carro É, Cássio, vem do galo 1 a 0, tudo que eu tô começando Vamo no galo, DJ Vamo aí, vem Vamo, 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 vamo O que vocês vão ver? Jockey! O que vocês querem ver? Jockey! A família quer ver sangue de gladiador Cê sabe, mas no meu reto eu coloco amor Pra não se perder pro rancor Hoje eu vou te matar, meu parceiro Você nem pega, por favor Não, nada que eu te corto com a coisa Tá falando que vai me matar Não aconteceu até hoje Cê sabe, é mano, tô esperando a mocota E não aconteceu nada Mano, aqui cê é chacota Ah, cê sabe que agora tem signo e ciclante Eu te matei porque eu não quero Porque você não é importante Eu nem tô ligando porque cê é Mano, por isso que cê fica Mas olha na sola do pé Não tô na sola do pé de ninguém Cê é consequente quando eu faço hip hop Né, sola eu tô na mente Eu tô entrando em qualquer lugar Eu faço aquilo que cê não pode fazer Por isso não vai ter pressa Mano, assim eu tô interpretando Aqui entendeu Você entrou na mente Mas você mesmo não se compreendeu Meu mano, aqui tá tudo bem Quando cê entra na mente Se você não sabe quem é quem Não, cê não sei quem é quem Sabina é meu mano, rimando eu vou além Sabe por que? É disso que eu rimo na batida Somente é um labirinto Pena que não tem saída Caraca, uau Quem acha que deu teu incêndo no rock faz gol? O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês vão ver? Sangue! Eu vou te acolher numa maratona Sabe que eu vou falar que cê vai Pejarana Meu mano, eu rindo na calada Eu não encontrei a saída Mas que felizmente eu encontrei a chegada De chegada mano, se não tem entrada e nem saída Mano, como cê vai se encontrar? Tem a diferença de pessoas que não se compreendem Por isso mesmo que agora eu vou te ensinar Você vai me ensinar Eu me compreendi Mas quero ensinar alguém Fazer um fim Antes de eu compreender alguém Eu me compreendi Por isso que eu vou te destruir Por isso eu faço rap e eu vou além Porque cê tem que se compreender Antes de julgar alguém A vida ensina isso O rap ensina isso A música é isso Cê não entende seu serviço Mano, não tô julgando ninguém Eu sei Matheus Até porque eu não posso julgar Ninguém porque eu sou Deus Cê sabe o que eu te falo, baisa Compreendeu E na batalha cê sabe que cê se fudeu Eu sou a Juz, você patifaria Há quatro anos atrás a Juz que nem existia Agora eu tô fazendo um hip hop É que prevaleceu no free E come se desceu o retorno De quem nunca esteve aqui Cê é louco, mano Ai, ai, ai Treinamento aqui é avançado, hein Queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó Não desiste não Que aí é difícil pra caralho Todo mundo sabe que é correria, mano Nada é fácil Mas vamos correr atrás Salve todas as batalhas Todos os artistas de rua aí Todos os poetas Todo mundo que tá aí Nesse corre Vamos que vamos A luta não para Fé 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 Fé